Olá pessoal, o canal Meu Litoral é top, tudo bem com vocês? Estamos mais um dia aí, fazendo uma gravação aqui na Praia Grande Mostrando o último dia de outono na praia, né? Amanhã já entra a estação inverno e finalzinho de tarde, tempo nublado, tá um ventinho meio frio Praticamente ninguém na praia, né? No calçadão aí Uma ou outra pessoa caminhando A gente pode ver aqui no calçadão, dessa parte aqui da orla da praia Da cidade de Praia Grande Nós estamos na praia do Caiçara Então, ó, tá tranquilo, não tem ninguém Virar pra cá, ó Uma pessoa ou outra caminhando, ó E vamos mostrar aqui, ó, a praia desse final de tarde aqui, o sol se pondo Mar agitado, tá muito próximo, ó, nós estamos aqui no calçadão, você pode dar uma olhada, ó, tá muito próximo do calçadão Né? Ó o barulho das ondas do mar aí, ó, arrebentando aí, dá pra pegar até uma onda aí Provavelmente na extensão da praia deve ter algum surfista aí, ó o barulhão das ondas do mar aí Então, ó, tá muito próximo Vamos descer até aqui, ó Já estamos na areia aqui Então tá muito próximo o mar, né? O mar Tá agitado Deve estar de ressaca um pouco aí Então, ó Uma pessoa ou outra na praia caminhando Se a gente olhar pra cá também Olha lá, praia completamente deserta Nesse final de tarde aqui Agora são exatamente 17 horas e 45 minutos As luzes da praia já se acenderam aí, ó, do calçadão A gente pode ver aí, ó, tá escurecendo Olha lá o pôr do sol lá A gente pode ver lá no, pro lado do Da serra lá, o pôr do sol, né? Ó o brilho lá E aqui a gente vê também o reflexo, né? No horizonte lá, sentido Solemar Muganguá Né? Ó a praia aí Então tá assim, pessoal Último dia de outono Outono se despedindo da estação E amanhã tá chegando o inverno aí Se você gostou do vídeo Deixa seu like Faça seu comentário Se não é inscrito no canal Se inscreva Pra receber novos conteúdos E amanhã Nós estaremos de novo aí Fazendo a primeira imagem Da estação inverno Na praia Pode ser aqui na Praia Grande Pode ser em outra cidade da Baixada Santista E é isso aí Então é isso aí, pessoal Bom início de noite Vamos finalizando o vídeo aqui Com essa bela imagem Da praia Meu tritoral é top Até o próximo vídeo